Oi minhas amigas, tudo bem? Bora testar mais um lançamento da dona Natura pela Cintia Multimarca Vamos testar um lançamento maravilhoso e muito do Rico, tá? Fiz aqui uma makezinha bem basiquinha porque o nosso produto, como vocês viram, é de sobrancelha Então vem com ela sem nada, ó, pra gente poder testar esse kit para sobrancelha Deixa o nosso like cheiroso, maravilhoso, do nosso amorzão, se inscreve no canal Se você gosta de vídeos, resenhas, se você gosta da Natura, se você usa, se você é fanzaça Se inscreve, amiga, fica por aqui, tem um playlist, temos tudo da Natura aqui, tá bom? E bora começar essa resenha Fiz a makezinha mais simples pra poder aparecer bem a sobrancelha, né? Uma makezinha mais nude, uma boca apagada, pra gente poder dar atenção aqui na sobrancelha O nosso produto de hoje, gente, que riqueza! É a própria riqueza dessa vida pro nosso kit pro sobrancelhas Preenchimento perfeito e sem falhas, é a promessa dele Ele tem 3,6 gramas Aqui atrás fala aqui, ó, o modo de usar Ver no interior da embalagem Então vamos abrir, ó, é essa caixinha aqui, ó Escreve de Natura Una, olha só Vamos abrir pra gente ver como é que usa Olha só Ó, a caixinha vem assim Não dá pra ver, né, amigos? Não dá pra ler Modo de usar Para acabamento natural e profissional Utilize a cor mais clara no início da sobrancelha E a mais escura no final Conferindo Ai, gente, é muito ruim pra ler Tem que rasgar a caixa, é isso? Conferindo Maior Que luta Definição ao formato Aplique o iluminador abaixo do arco da sobrancelha Aí eu falo mais um monte de coisa que eu não tô conseguindo mais ler Vamos fazer do nosso jeito, né? Vamos Peguei o catálogo aqui Com essa campanha que tá valendo Lá com a Cintia Olha só Campanha 08 Ciclo 08 Kit pro sobrancelha Paleta portátil E completa para sobrancelhas Perfeitamente preenchidas E sem falhas Com olhar iluminado E duração de 24 horas 24 horas Se é mesmo, não sabemos Porque não vou dormir de maquiagem Dermatológica e oftalm Dermatológica e oftalmologicamente testada Livre de fragrância Não tem cheiro de nada E o valor dele está por 79,90 Gente do céu Bom, vamos lá, né? Que é bonito É Mas Mas Eu vou dar uma opinião aqui pra vocês Da realidade Da sinceridade Porque eu sou sincera mesmo Falhando assim Ela parece ser uma paletinha Normalzinha Como qualquer outra De sobrancelha Entendeu? O que eu acho bonito Na natural luna, né? É a embalagem É muito bem feita É muito bonita É muito chamativa É muito rico, né? Vou abrir aqui Ele vem um pincelzinho Olha Tá vendo? Tem um pincelzinho Pequenininho Vamos tentar usar ele E essas são as cores Tá? O escuro O médiozinho aí E esse daqui Ele é cintilante Pra poder passar Embaixo aqui, tá? Da sobrancelha Peraí Deixa eu abaixar um pouco A iluminação Pra vocês verem Mas ele é cintilante Então eu vou deixar um videozinho Rolando aí do lado Pra vocês verem Que ele é sim cintilante Então assim Tem um espelhinho, né? Ó Como vocês estão vendo Tem espelho Tem pincel A embalagem é muito bonita Bem resistente Ó Tá vendo? Ele fecha assim, ó Bem portátil Cabe em qualquer lugar Né? Eu sinceramente Vou falar A gente paga mais pela embalagem Do que pelo produto Gente, tô sendo sincera aqui Eu acho As embalagens da Natura Todas Eu acho de uma Excelente qualidade Eu acho de uma Excelente qualidade Você não tem o que pôr Você não tem o que tirar Mas a gente sabe Que esses produtinhos assim A gente encontra Mais barato, né? Que R$80 Mas em conta Bem mais em conta E também é a mesma coisa A realidade é essa Mas Ter uma coisa luxuosa Quem é que não quer? Sim, nós queremos Nós não O que falta pra gente É condições Mas ter uma coisa linda Dessa assim Todo mundo quer ter, gente É bonitinho É chique É prático É, sabe? Bom Vou testar ela Vocês sabem que eu uso É... Esse tipo de produto Umedecendo o pincel Só que eu não vou Eu vou usar Nessa sobrancelha aqui Ele puro E com esse pincelzinho aqui Na outra sobrancelha Eu vou usar o pincel Que eu tô acostumada a usar Que é esse daqui, ó Que é o da Matrilã A23 Que eu adoro A pontinha dele Nessa sobrancelha Eu vou usar ele Decido, tá? E nessa sobrancelha Eu vou usar o pincel Que veio Com ele seco, tá? Então vamos lá Minha sobrancelha Está sem nada de produto Mas vou passar mais um pouquinho De cotonete Pra tirar qualquer resíduo Que tenha ficado Tá? É uma coisa linda, gente Pra vocês que não é Meu Deus É a riqueza da vida Esse produto É a riqueza Ó o papado Pra quem Tá acostumado a usar a Natura Eu sei que a gente fica preso A gente fica preso na Natura, gente A gente fica naquelas condições Preso real Ter as coisas da marca sempre Porque são de ótimas qualidades, né? São de excelente qualidade Ó Eu vou começar então usando O mais escuro, né? Que eu sempre começo daqui Do meio pro final Aí aqui na frente Eu só vou esfumando Não vou me descer o pincelzinho Ó Vou pegar aqui Eu até que eu gostei Desse pincelzinho Achei ele bem bonzinho, sabe? Vou começar aqui A preencher Vamos lá Eu achei que ele preencheu muito bem Por estar seco Por não estar umedecido Eu achei que ele preencheu maravilhosamente bem Aqui na frente Eu só passo aqui um pouquinho Vou pegar o marronzinho Só pra dar uma sumadinha aqui na frente Ó De leve E eu marco mais daqui pra cá Olha Eu achei que ele preencheu muito bem Por estar seco Por não estar úmido, né? Eu acho que úmido vai ficar melhor ainda Ai não, gente É muito bom É É bom sim É bom É bom É maravilhoso Tá? Eu vim com esse pincel aqui, ó Eu acho que faltou Sabe o que faltou? Esse lado aqui, ó Ser uma escovinha dessa Nossa, esse é perfeito Eu acho que o valor ia valer muito mais, sabe? Tô sendo sincera Tipo um lado Porque esse pincel é maravilhoso, gente Eu amei esse pincelzinho Eu acho que ele resolveu muito Esse lado aqui O pincelzinho pra passar E desse lado podia ser uma escovinha, né? A gente vinha aqui Depois a gente vinha aqui escovando, ó Vinha pintando Vinha escovando A natureza não soube Gostei! Gostei sim dele seco Vou usar agora o iluminador aqui embaixo, ó Mas aí eu tenho que usar um pincel já, né? Deixa eu pegar aqui, ó Peguei um pincel aqui Vou limpar ele Porque eu acabei de usar ele em outro vídeo Deixa ele bem limpinho A gente não der Não tem alteração a esse cor Sem roubar Pronto Agora eu vou pegar aqui o cintilante Vamos ver se ele vai cintilar Vou colocar aqui, ó Ai, eu achei lindo, gente Olha Achei bonito Achei muito bonito Não, a qualidade é muito boa É Eu só acho que não precisava ser quase 80 reais, ô Natura Eu acho que até uns mais Assim, chutando que pra mim ainda é alto, né? Até uns 50, 45 Eu acho que estaria ok, entendeu? Mais 80 reais, gente Eu acho caro Eu acho, tô sendo sincera Ele é bom Ele é muito bom Olha só Que lindo esse daqui Dá até pra fazer uma sombra com ele Assim, sabe? Coloca aqui no cantinho do olho, né? É bem prático ele e tal Mas, pô, Natura 79,90 Senhor Eu sou muito pobre, gente Será que eu sou muito pobre? Eu acho que eu sou muito pobre Porque eu não dou Não dou É que a Cintia é um amor na minha vida, né? A Cintia, ela é Eu falo que ela foi separada por Deus Para me abençoar Porque Deus sabe que eu gosto dessas coisas, gente Deus sabe que eu amo embalagens Eu amo embalagens Eu pago sempre Não é nem pelo produto, às vezes É pela embalagem Essas coisas lindas assim, ó É a embalagem que chama a atenção Sim, embalagem Ó, fiz esse Olha que lindo Gostei Gostei muito dele no seco Porque a gente sabe que no seco A gente vê esse pigmento mesmo, não, né? Agora, vou fazer desse lado Umedecido Com o meu super pincel da Macrylan Da Macrylan Pincel da Macrylan Macrylan Umedeci com água mesmo Vou pegar aqui o produto, ó Vou bagaçar tudo, né? Nem tirei foto Se eu tô bagaçando Ai, sim Tinha me arrependido Tinha tirado foto antes Bagacei Depois eu dou um jeitinho de arrumar Ó Só que ele não quer sair, ó A água fica pra fora, ó Ele não chupa a água Ué, gente Ele não pega a água Não, você vai me usar seco Você não vai umedecer nada Tipo isso Ó, umedeci aqui E vou começar E aí Tchau, tchau. Olha, gente, não vi tanta diferença. Não vi tanta diferença. Né, ó? Não vi tanta diferença, não. Eu acho ele tanto úmido quanto seco. Ele preencheu muito bem. Tanto um quanto o outro. Sim, preencheu muitíssimo bem. Nossa, eu amei dos dois jeitos. E ele seca muito rápido, sabe? Mesmo com o pincel úmido, depois ele seca rápido. Porque fica molhado, né? A sombrancelha fica meio molhada, mas ele seca rápido. Amei. Amei dos dois jeitos. Vou pegar um pouquinho do marrom. Vou colocar aqui no começo, ó. Igual ele fala. Assim. Eu gosto mais marcado, tá, gente? Mas aí vai de cada um. Vou pegar iluminador. Ó. Vou passar aqui embaixo também. Ai, é muito bonito, gente. Bom, quem gostar, quem tiver aí coragem, né? E tipo, suri, eu não adianta. Eu gostei, eu compro. Tem gente que assim, né? Não quero nem saber do preço. Gostei, tô comprando. Gente, então compra. Compra porque ele é bom. Tá? Compra porque ele é bom. Gostei muito da qualidade dele. Olha isso. Gostei muito da qualidade dele. Achei de excelente. Qualidade. Qualidade tanto no seco, olha, quanto no úmido. Parece que... Nem parece que esse aqui tá umedecido, né? Ó. Parece que é a mesma coisa. É que eu não finalizei, né? Eu sempre coloco um pouquinho de corretivo aqui embaixo e tudo. Mas eu não quis alterar a qualidade da paletinha, né? Porque se eu coloco corretivo aqui embaixo, óbvio que vai pigmentar mais. Vai dar outra cara, né? Então eu não quis fazer isso. Mas ainda não tá... Como eu faço minha sobrancelha, não tá ainda finalizada como eu sempre finalizo. Mas eu já gostei assim, ó. Eu achei, sim, muito bonita. Arrumei aqui, ó. Arrumei. Arrumei, arrumei, gente. Arrumei pra tirar foto. Vou dar uma arrumadinha aqui pra tirar uma foto depois. Mas, ó, muito legal. Tá? Aquilo que eu falei. Ele faz o papel de várias outras paletinhas mais barato. Mas se você quer luxo, poder e sedução, se você quer qualidade de embalagem, se você quer coisa rica, boa, não abre e coloca aí na sua necessária. Rica, porque eu gosto, sim, eu acho muito bonito essas coisas assim, sabe? Bem acabado, bem... A embalagem é muito bonita, muito forte, resistente e o produto também é muito bom, tá? E eu estou pensando seriamente, estava pensando aqui, em fazer um vídeo de comparação, comparando ele com aquela paletinha mais cara da Avon. Quem lembra? Essa daqui, ó. Essa paletinha aqui, ó. Fazer um vídeo usando ele de um lado e essa paletinha aqui do outro. O que vocês acham? Vocês querem esse vídeo? Comentem. E vocês gostaram? Gostaram da sobrancelha, amiga? Comenta. Comenta bastante se você já tem, se você compraria, se você não compraria. O que vocês acharam da embalagem? O que vocês acharam de tudo? Lembrando que esse produtinho maravilhoso tem na lojinha da Cíntia, tá? Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Aliás, já tá. O link tá aqui embaixo pra vocês ir direto na lojinha dela, comprar lá com ela, tá bom? De repente até parcela. E é isso. Lá no meu Instagram também, eu vou fazer um videozinho lá no Instagram, eu usando ele. Sim, aqueles vídeos rapidinho, vou fazer no Instagram. Então me segue lá, tá bom? Um beijo no coração da minha vida, que eu vou mostrar que coisa cheirosa. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão e até lá.